Caralho, mano, Ietola tava feliz aqui não, pô. Ietola tava feliz, não tá com cara de feliz? Um pouco pegado, né? Um pouco pegado. Mas ele tava felizão, pô. Pô, essa época que era da hora, viu, mano? Essa época que era foda. Mano, aí, peraí, 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 peraí. Foca, 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 foca. Foca, 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 foca. Isso, eu ganhei mal pra cá. Caralho, porraí, porraí. Isso, isso, que isso. Isso, tu é crise. Caralho, porraí. Isso, tu é crise. Foca, cadê a cara? Que p*** de gizê, moleque? Olicina joga fight. Olicina joga fight de você, doido. Morri, morri. No lugar do Chase, brrrrrrr. Pô, vai doente também, né, velho? Ontem eu comecei, passei duas horas pra aprender com o Hobbit. Brunzerdes, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 3 do nosso querido C. Que já começou em Kaboom vs. Laude, com o Dudes, que esqueceu de ler o que a boneca nova faz e acabou caindo nessa. Olha, o robô tá passando fome ali, viu? Tá vendendo almoço pra pagar janta, enquanto que aqui vai cair, vai cair, vai cair. Ô, Dudes, presta atenção no teu jogo, parceiro. Tá tomando pick-off na lane face, o Dudão, revolucionando, tá? Agora não é no mid-game mais nada, além do face. Muito feio, filho. No bot, o Dudes, não seguiu as recomendações para uma boa pulada de muro e pulou sem ver o que tinha do outro lado. O Dudes, não vai na perseguição, pula o muro de novo, a lábora da rota janta, mas acredita no muro... Se o muro tá leve, deve ser pulado. Ih, eu tava nesse dia aqui, tá? Dessa gravação. Eu tava no dia dessa gravação. Eu estou aqui atrás dessa câmera, tá? Eu estou aqui atrás dessa câmera aqui, tá? Ao vivo. Mano, a JJ pula no muro da CNB ao vivo. O pior é que ele pulava mesmo, mano. A galera acha que isso é meme, tá ligado? Isso não foi meme, rapaz. Isso era realidade. Isso era realidade. O cara literalmente pulava o muro, foda-se. Isso desaparecia, tá ligado? Depois de quatro dias ele voltava. Um cheiro de cachaça e buceta e pegado, mana JJ, depois de quatro dias. Aí é que tinha que ir, todo mundo ficava atrás, não tinha jeito. Olha ele lá, como ele vai. Do nada você tava com o mana JJ trocando ideia com ele na sala, na sala de jantar lá da CNB. Tamo jantando junto. Você fechou o olho, quando você olhava de novo, você só via essa cena aqui só. Era só ele pulando, só o finalzinho só. Só via a bunda dele ali passando por cima do muro. Acabou, ó. O muro tá lá e deve ser pulado. Olha lá. Do nada, era muito rápido. Mas o Dudes não deixou barato e fez a mesma coisa. Vai dando certo pra equipe da Kabundi. Você vai ter que chegar no Dudes, não deu! E o Dudes vai ter pra limpar. O Dudes sabe jogar, velho. Caralho, que tá bom que o Dudes tomou ali, velho. Usar seu TP para realizar mais um dos seus flancos perfeitos. O Cels quer essa iniciação, mas é, Bente. Pô, não teve um TP ali, o Tino chegando. O Ui sabia disso, tava por lá também. O Tino já chega pra ganhar metade da vida. Será? Será que teremos um lendário Telep? Caralho, pô. O Tino tava parado nesse game. Pode fazer a entrada. O Tino tá meio longe ainda. Vai tentar explodir o House. Mas ele explode! O Cels primeiro! O Tino conseguiu fazer o sol. O Tino vai ser eliminado por ali. A equipe da Laude vai sendo amplamente punida. Vai desabando o um após o outro. E aí, meu amigo? O House é bom, tá? Ele ainda tem o quadro. Vem na perseguição. Pra cima do Tai. Olha o Ace chegando de novo. Vai cair, vai cair, vai cair. Tá lá! No bote, parecia que o Rodo estava avançado demais. Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Agora vai ter perseguição de novo. E aí, vai ser ferrendado o robô tentando sair. Será que ele consegue... O nome do Tino vai... Caralho, ele durou bastante, hein, mano? Invadiu a base inimiga. A Laude tentou defender. E a partida terminou assim. Durou bastante. E foi isso que o Old Dive agora é pro desespero. É o tudo ou nada. E isso é um sonoro e absoluto nada pra a equipe da Laude. E vai perdendo peça a peça e desabando de novo. Perdeu três jogadores. Tem então milagre por aqui. Robô entra mais uma vez. Mas olha o dano! É imoral, meus amigos! O Ace mais uma vez. E o Cels mais para a Laude! Nossa! Agora em Red vs. Fúria, já começamos interrompendo a programação normal para mostrar o drama de RedBest e seus puxões agarradores de vento. Olha, o Grigo vai ser sanduichado, hein? O Grigo vai ser sanduichado! RedBest já dá de cara com ele! Vai ganhando o tempo pelos UFLEX! Apareceu pra pegar o Jojo no meio da selva, meu irmão. Tem que tentar algum, hein? O Titã tem que tancar. O Ace tá lá. Já tocou a buzininha pra cima do Grave! Não faz isso comigo, meu, não suporto mais! Caralho, ele não acertou nenhum! Nenhum, nenhum! Eu não lembro se ele acertou. Aí, ah... O único que ele acertou foi cancelado. Aí é pra se fuder, porra. O único que ele acertou acontece isso. Aí é foda. O Grigo achou que estava seguro e não percebeu que tinha um assalto pronto pra botar no traseiro dele. Arrmou isso! Pega! Sai! Corre! Você deu merda! Deu merda, sai! Deu merda! No mid, enquanto o RedBest usava seu colchão pra distrair o time inimigo, o Envy aproveitava pra chegar pelo lado, surpreendendo a todos. Múria! RedBest, o chão não pega ninguém! E aí, galerinha, beleza? Ainda, caralho! Morreu! Depois, o Aegis fez muito bem seu papel de tanque e agarrou todas as balas que ele podia. Lá de trás abre o time de... Vai morrer, né? Nossa! Vem cá pra mim, seu animal! Na sequência, o Jô Jô mostrou como o melhor suporte do Brasil sabe a hora que o lugar certo que ele precisa controlar a visão. Tô tanta sorte com essa alma. Aqui agora... O que ele tá fazendo aí sozinho, meu amigo? Arróbio! Por fim, a Fúria invadiu a base da Crash Camps e fez com que a partida terminasse assim. Regé vem pra cima com tudo! Chegou! Aí a entrada do Aegis é muito forte! Garantiu a eliminação! Cada clima trava um pouquinho, mas não é suficiente! E um a um, os jogadores da RedBest estão sendo destruídos! Meu sonho, hein, rapaz, ser o RedBest! A Ashe brilhou, vai tentar fazer... Não acertou o grave no jogo e ganhou, ó! Vai ser eliminado, mas vem pro GG! Eu de Blitz! Vitória da Fúria! Já em P.I. vs. INTZ, começamos com o Carioca, mostrando pro Iamp de quem era aquela de Angola Lee. Iamp vindo pra troca nível 2, aproveita da força do Lissim, causa bastante dano, vai ter que tirar o fachinho do Carioca. Será que ele consegue, pelo menos, tirar esse feitiço? É meu! Ai, batou na linha! O Carioca fechou pra cima! Ah, velho, sai daqui, porra! Que é salve, caralho! Ai, God! Eu ia ser proibido do caralho, tá? Mostrando personalidade. Enquanto isso, eu venho chegando em INTZ. Volta lá, seu ruido, caralho! Em seguida, o Carioca jogou o Lissim na parede, problemas de só ter o trabalho, de apertar seu Q. Estão sendo vistos... Ah, esse aí foi moral comigo, brigadinho. No mid, a luta estava melhor pra INTZ, até que o micão foi atrás de fazer, o inesperado. Vai se estendendo e dá melhor pra INTZ! Opa, trigo! Pelo menos eu escondi meu corpo aqui, os caras não vão saber se eu morri ou não. Já no bote, o Weiser só queria aparar as pontas do cabelo, mas o time acabou cortando tudo. Caralho, eu falei isso! Porra, eu era doente, né, mano? Eu era doente, por que eu falei isso? Os caras não vão saber se eu morri ou não. Só queria aparar as pontas do cabelo, mas o time acabou cortando tudo. Outro lado, tentando todo mundo recorre enquanto quem troca na rota inferior. Esse um contra um de Weiser tem quem leva, quem leva, quem leva, olha a tesourada! E o trigo só tava querendo dar uma empurradinha no mid, e aí o YAMP já aproveitou pra ajudar ele a ir mais longe. Depois, proibiram os jogadores de acertar skillshot e acabaram não nos avisando. No fim, a gata do Kame só conseguiu contribuir na votação do Twitter, porque dentro de jogo, a partida terminou assim. Segura de novo, avançou, tentou todo mundo pra tentar finalizar agora. É o tudo ou nada no meio do caminho, o Tani acabou ficando, vai ter eliminação em cima da equipe da PEN. Gente, que lispi, agora o Mikão, já começa a perseguição. Caralho, olha o YAMP. Tá ligado resetando, caiu um, caiu dois, vai cair o terceiro. É o gigante, porra! O gigante acordou, caralho, fala deles! Vitória em TZ! Fala deles, caralho! Vitória em Liberty vs Miners. Começamos no bote, com os dois de mês, economizando nos flashes. O watch tomou muito dano, tem o teleporte chegando, mas no caso ele fica... Tem choque, entra a ver no número 1, ainda persegue. Que isso? No mid, o Kroki e o Hauke mostravam a comunicação perfeita do time, com toda essa precisão. Na hora de usar suas úteis. O dragão ainda não foi feito, eles vão recuando agora. O Kroki tomou bastante dano, a Yumi tá nele. Vai tomar no cu tranquilo, falou. E na primeira grande luta do jogo, vimos mais uma amostra de que a Riot tem total noção do que está fazendo quando cria um Talon, que pode usar a Arminha. Vem pra cima com tudo, o Doru e o Drop ficaram pra trás. Roda de choque, tem o Flash ali, o Drop pra poder sair. Faz o Kiara e faz o Inguês. Doru ganhou muito tempo na hora de girar. Ainda assim, todo mundo vai pra cima. Caralho, pula nas paredes. Caiu também o N. A galera da Liberty puxa o gatilho! Só foi com a frente, foda-se. O N tava botando ele numa enrascada e foi obrigado a pular fora. Já encaixa pra cima do N, é muito dano vindo toda a Liberty. Vai! Yumi entra no meu cozinho! E a Liberty teria saído ilesa da luta, se não fosse pelo Kroki e seu Flash agressivo. Joga o Machado e recua, que é o que ele pode fazer. Vai sair do Kiara e na barrigada. Vem o Kroki pra cima. Chutou! 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 No fim, a loja de sapatos foi pro Dragão. Mas a Liberty não deixou o barato e fez a partida terminar assim. É o Kiara chegando a backline. Encontraram o N e o Doné todo pra cima dele. Já foi eliminado. Cachão de longe também pode participar. O Kroki fica embaçado. Já foi eliminado. Foi um estompe disfarçado. O Kroki é o próximo alvo. E o time da Liberty vem pra cravar a sua vitória. Esse Lucien foi imoral. Imoral. E vem pro GG. Que Lucien faia. Vitória da Liberty. Vitória. Esse foi mais um cêbeloido da zoeira. Falou com os Reds. Até o próximo vídeo. Com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com imagens fortes do Ranger botando a Reds. O Titã, antes, ele falou que a Superfúria não é super de jeito nenhum. Porque pra você ser super, você tem que ter os melhores jogadores da Role ali. Quem da Reds é melhor que do seu time, individualmente? Cara, acho que ninguém, velho. Assim, tipo, esse jogo, acho que a gente amassou todas as lanes. Eles tinham o melhor pick da bot lane aí. Eles não conseguiram fazer nada. Acho que a gente é melhor que eles individualmente. Inclusive, eu não sei de onde o Titãzada tá com tanto cacife pra falar. Acho que é a primeira vez que ele ganhou de mim, desde que ele subiu do circuito. Eu não aguento mais ter que concordar com o Ranger. O Bad Ranger, ele está de volta, rapaziada, para salvar o cenário brasileiro. É o Bad Ranger. E o Titãzada, a chesca dele, dessa vez, teve que mamar quietinho. Teve que mamar quietinho, não teve jeito. Dessa vez, teve que aceitar.